Fala galera, seja bem-vindo ao meu canal de miniaturas colecionais 1,64 Se você curte miniaturas, se você curte temáticos, se você curte batimóveis, super-heróis japoneses Então esse é o seu canal Se liga no canal, já deixe o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito Se passou aqui pela primeira vez, dê aquela força no canal E toque no sininho para receber notificações de novos vídeos Aqui no canal hoje eu vou mostrar um unboxing de algumas miniaturas Hot Wheels E da Matchbox, beleza? E Speed City Espero que vocês curtam, vou mostrar os carros em detalhes, fora do Glister, valeu? Então é isso aí, se embora para o vídeo, muito obrigado Isso aí galera, eu vou fazer um unboxing aqui de algumas miniaturas aqui no canal Espero que vocês curtam, valeu? Vou mostrar em detalhes para vocês Vou começar aqui com esse carro aqui da Hot Wheels Um BMW M3 Beleza? Vou tirar ele aqui do Glister E vou mostrar em detalhes para vocês Beleza? É isso aí Então o BMW Tijolado, bem legal Roda bem detalhada, a parte adesivada da porta Bem bacana essa miniatura Vido azul claro Parte da frente com o símbolo aqui da BMW Bem legal Podia ser mais bem detalhada que a parte da grade e do faroge Que não foram pintados Especaram nisso, mas fazer o que? Mas o carro em si está muito legal Uma máquina muito legal A parte de trás também podia ser detalhada, não é? Mas eu achei o carro bacana E comprei para a minha coleção Beleza? Essa é uma das miniaturas Vou colocar ele aqui Vou mostrar uma miniatura aberta aqui Essa minha miniatura é de um desenho que tem Patrulha Canina Também é uma miniatura bem legal Beleza? Deixar ela aqui também Vou abrir aqui uma outra miniatura Para vocês Hot Wheels Japão Honda S2000 Bonita miniatura Roda muito bonita Miniatura muito bem detalhada Vou abrir aqui para vocês também Mostrar em detalhes para do visto Está miniatura em primeira mão aqui para vocês Fora do Glycer aqui Roda bem detalhada Aqui adesivada A parte lateral Da Hot Wheels Cinto aqui da Honda Fora as pintadas Muito bonita a miniatura Muito bonita a miniatura O vidro aqui é aberto Na lateral A parte de trás bem detalhada também Placa pintada Lanterna Luz de freio Símbolo da Honda A parte de trás do carro Bem bonita essa miniatura Bem interessante Beleza Vou colocar aqui Vou abrir aqui mais uma miniatura Para vocês Hot Wheels Subaru WRX ST1 Miniatura bem bonita Vou tirar aqui do Glycer Mostrar aqui para vocês Em primeira mão Roda também bem detalhada A parte lateral Aqui As maçanetas da porta Retrovisor Muito da hora essa miniatura Parte da frente A grade também bem detalhada Podiam ter pintado Os faróis Não pintaram Parte do capô Aqui A parte de cima do carro Também com faixa Bem adesivada Na outra lateral Também ele é adesivado Também Subário Adesivo do outro lado Parte traseira Bem bonita Bem bonita a miniatura Miniatura legal Corti Esse vai para a minha coleção Também Eu vou abrir uma miniatura Da Speed City É um jipezinho Speed City Bem detalhada a miniatura também Introvisores Retrovisores Falear pintados Roda bem detalhada Parte traseira Também bem legal Aqui Com Com o estepe De roda Parte de cima Aqui com o vidro Transparente No teto Miniatura bem bonita Bem legal Land Rover né Da Land Rover Aqui vou mostrar Essa miniatura aqui Japonesa Da Tomica Uma miniatura Bem interessante Três rodas Miniatura japonesa Um Takoyaki É um carrinho Que vem de Comida Takoyaki Tomica Aqui ó 2009 2009 Bem legal Miniatura Interessante Para ter na minha coleção Curtir Da hora Eu vou abrir Mais uma miniatura Da Speed City Um Porsche Beleza Primeira mão aqui ó Roda bem detalhada Linha do carro Bem legal Vocês podem ver Aqui Bem detalhada Aqui ó A senhora da Porsche Lanterna Farol pintado Lanterna Traseira Pintada Bem legal Bonita Bonita Miniatura Porto de carreira Vou deixar ele aqui Aqui eu vou mostrar Essa miniatura aqui Subaru BRZ Miniatura da Tomica Muito legal Também Ela tá bem Bonita Muito bem detalhada Farol de verdade De acrílico Ali Parte lateral Rodas Parte traseira Com lanterna Tudo bem detalhado Pista de cima Miniatura Bem da hora Tem outro carro Desse Bem parecido Na mesma linha Mesma cor Só que as linhas do carro São diferentes Esse carro de corrida Subaru Tomica 2018 Bem da hora Essa miniatura Show de bola Aqui Eu vou pra mais Uma miniatura Aqui Esse é o carro De um desenho George Curioso Da Tomica Também Abrindo aqui Em primeira mão Bem legal Esse carro Também De um desenho Da Tomica Também Medio em Vietnã Não sei se vocês Conhecem Deixe um comentário Achei bem bacaninha Comprei E pra minha filha De presente Aqui tem um outro carro Bem interessante Netbox Polaris Carro diferentão Três rodas Vou abrir aqui Pra vocês Esse é o carro Tem três rodas Carro bem diferentão Polaris Para duas pessoas Tem bem da hora Mesmo em Tailândia Polaris Matchbox 2018 Matel Achei bem da hora Esse carro Bem diferentão Agora eu vou Montar esse Move Part Aqui Da Matchbox Também Corvette 2020 E abre o motor Vou tirar ele Do glister Aqui Mostrar pra vocês Tá ele Um Corvette Da Matchbox Miniatura muito bonita Muito bem detalhada Parte do motor Dele Placa pintada Lanterna traseira Aqui Muito bem detalhada Parte da frente Também muito legal Linha invocadona É mesmo Corvette 2021 Mattel Milândia Legal Matchbox Que ele fez Passos de trás Bem da hora E aqui Vai abrir Parte do motor Bem legal Curtiu um monte Então é isso aí galera O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Então já deixe o seu like Se inscreva no canal Se foi a primeira vez Que você passou por aqui E deixe o seu like Beleza? Toque no sininho Para receber Novos vídeos Beleza? Acompanhe o canal Tem muito vídeo No canal legal Você pode dar uma procurada aí Tem muita miniatura legal Muito vídeo de caçada Esse canal é aqui do Japão Tem muita coisa legal Então espero que vocês tenham curtido Dê aquela força Beleza? Deixa aquele like pesadão Muito obrigado Até o próximo Valeu E aí E aí